A CIDADE NO BRASIL Meu peito dói, dois dias mais Os sons famosos, só ei, ei É desentando, é desatando É santo de som, é só Não é teu choro, nunca não Acabou, simplesmente é fio O que será? O que será de mim? 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 Yeah, yeah Mas onde anda você? Mas onde anda você? Já nem vejo mais Eu já não vejo mais não Meu peito dói, dois dias mais Os sons famosos, eu chorei Até de manhã, a terra é ótima, eu chorei Hoje em tanto, é desatando Seu santo fez o quê? Essa tristeza começou Não, 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 não Não, não, não Acabou O que será? O que será de mim? O que será? Agora, agora que tudo parecia se ajeitar Se manda a mão pra fora Só me resta lembrar Na vida que me caleja Na cada velha divina Cada mentira que a velha seria da linha pra ti Nosso destino na terra, o trajeto que você ri Na forma da balaninha, colete um final feliz Meu bem me pede, dois mal, não me lembra você Te espera aqui, pois e tal, pois já me resta primeiro A água já vai morrer e faço café para mim E sai o que pode ser Se tu se espalhe daqui Faz de mim esse ser Errou de quem dói de mim Ser esse cego amante Feito que será de mim Faz de mim esse ser Errou de quem dói de mim Ser esse cego amante Feito que será de mim Mas onde anda você Eu já nem vejo mais Eu já não vejo mais, não Meu peito dói, dói, dói Eu te apareço Os santos para a luz Eu chorei Até amanhã Até amanhã Um dia Eu chorei Meu desencanto Meu desalento Meu santo fez o que? Começou Não deixou ficar não De que só Acabou O que será? O que será de mim? O que será? O que será de mim? O que será? O que será de mim? De nós de mim Yeah, yeah, uhum Yeah, uhum Yeah, te barrei Não, 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 não Simbolizando a paz todo mundo aqui, oh Yeah, uhum Yeah, uhum Vamos numa peça de rap, rapaziada Vamos numa peça de rap É isso aí, tem que barriga mais brilhante Tipo assim, oh Faz de mim esse cego 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 É um cego amante Faz de mim esse cego Nada de mim esse cego É umsky te raro É um cego amante Oh, 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 oh De mim esse ser, grande Neymar de mim Oi Polícia, foi Polícia Muito obrigada A Tão Justiça você aqui É pra dizer, é muito apagado Obrigado